Música 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 A terra de onde partiu Colombo para descobrir América Só para perceber como Cidade Velha e como Cabo Verde... A importação... Agora, mão esquerda, toda para a direita... Agora, todos os homens com os senhores para cima, os cavalheiros para cima... Vem seu parceiro! 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 Eu estou tentando fazer isso porque desde que eu comecei a música Creole, eu sempre tive esse sonho de que eu gostaria de viajar para muitos países onde também tem a cultura Creole, e poder compartilhar a música de Louisiana com eles, mas também aprender o estilo de sua música e a sua influência para que eu possa voltar para casa e composar mais músicas. Vamos lá, vamos lá! Música